Ô dona da casa, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Ô dona da casa, vamos chegar pro terreiro e vamos chamar os periquitos maracanã Vamos, entra na roda meu senhor, tu não quer que não? Chama o povo, chama o povo, chama o povo, vai lá seu carlinho, chama o povo Chama o povo, chama o povo, vai lá seu carlinho, vai lá seu carlinho, vai lá seu carlinho Ele vai pulando, ele vai cantando, ele vai dançando até chegar Pulando, ele vai cantando, ele vai dançando até chegar Eu pontei um pé de liro na caçumba que bebeu Com sentido nas meninas, deixei o liro morrer Com sentido nas meninas, deixei o liro morrer Ele vai pulando, ele vai cantando, ele vai dançando até chegar Eu joguei meu lenço branco na menina da janela O lenço caiu no chão, eu caí no colo dela O lenço caiu no chão, eu caí no colo dela Tiriquito, Maracanã